Bom, estamos aqui hoje com a Vanessa, ela que é gerente e responsável. A gente vai falar um pouquinho a respeito da nota premiada. Na verdade, é a nota CDL, Natal Premiado, que ainda dá tempo você adquirir. Lógico, você já tem a sua nas mãos e aí só você cadastrar. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. A Vanessa está aqui, melhor para poder esclarecer isso. Vanessa, como que faz para a pessoa que ainda está com a nota na sua casa ou ainda não imprimiu a nota, a nota fiscal, para poder participar deste grande show de prêmios que a CDL está promovendo? Certo. As pessoas que compraram nas empresas participantes da campanha, pode estar pedindo para eles o cupom fiscal, onde tem muitas pessoas que não conseguem ou não tem tempo de entrar no site e cadastrar. Pode estar aí até a CDL, onde a gente tem uma equipe própria para isso. A gente cadastra, explica certinho para o cliente como que funciona. Feito o cadastro, tinha uma foto alta fiscal dele ali e já está concorrendo. Bom, Vanessa, é o Natal Premiado CDL, né? Portanto, o sorteio vai ser, então, qual o dia mesmo? O Natal Premiado é a CDL e algumas CDLs também das regiões. Então, assim, o sorteio acaba no dia 8 e vai ser sorteado no dia 14. É um tempo para... é tudo um processo de fazer a geração de cupons certinho para não dar nenhum erro, né? Então, o dia 8 se finaliza e o dia 14 vai ser o sorteio. Aí, lembrando que o sorteio vai ocorrer lá em Cuiabá, né? Eles vão estar imprimindo todas as notas fiscais, todas as CDLs e vão colocá-lo numa urna e vai ser tudo ao vivo. Ah, então, não tenha dúvida, né? De repente, a pessoa vai falar assim, mas não deu tempo eu fazer ainda. Portanto, a campanha segue até o dia 8 e só vai ser o sorteio dia 14. Então, dá tempo para aquelas pessoas que têm aí com o cadastro já feito, caso não tenham, levar até vocês. Isso, com certeza dá tempo. Temos aí essa semana ainda pela frente ainda. Tem muitas pessoas que fizeram compra também de Natal, Ano Novo. Ah, esqueceu, pode estar vendo na bolsa lá que vai estar alta fiscal, né? Tem uns que também esqueceu de pedir para a empresa, você pode estar indo na empresa, a empresa sempre tem anotado lá com eles, pode estar imprimindo, entregando para eles e leva na CDL, a gente faz o cadastro. Algumas empresas estão fazendo esse trabalho para o cliente, ajudando ele. Mas, nem todas, né? Por causa do correria, dia a dia, aí pode estar indo na CDL e a gente cadastra. Ô, Vanessa, vale ressaltar também a importância que é uma campanha que tem vários prêmios e os prêmios são muito bons, né? Dá para falar sobre isso também? Opa, são maravilhosos. São cinco caminhões de prêmios, né? Cinco motos, cinco carros HB20 e 120 vales de mil reais de compras cada um. São maravilhosos. Então, é realmente aí começar o ano 2022 já com o pé direito com um prêmio desse, né? Opa, aí já começa com um pé positivo aí, o ano também inicia. Bom, Vanessa, agora eu te faço uma pergunta. As pessoas devem estar em casa perguntando, mas qual o valor que eu consigo ter esse cupons, né? Seria interessante a gente falar sobre isso. Qual o valor? Tem um valor mínimo a ser atingido para receber esse cupom? Olha, assim, para gerar um cupom tem que ser 50 reais. Mas você pode comprar 10 reais, 30 reais, 40 reais. É cumulativo. Então, você vai tirando foto no site e colocando no seu cadastro, né? Vai acumulando. A cada 50 reais de compra, aí gera um cupom. E interessante também, né? Tem aquele, a parceria com o Cicred, né? Como que funciona essa parceria com o Cicred? Sim, o Cicred entrou na parceria também, né? Ajudando essa campanha a acontecer. E as pessoas que tiver a maquininha do Cicred, tem empresas que trabalham com a maquininha do Cicred, você vai triplicar, né? A pontuação. Então, pessoas que comprarem, que empresa que tem maquininha do Cicred, vai triplicar. Tchau, tchau.